A população ficou bastante chateada com essa decisão que eu tomei de retirar ele às pressas de helicóptero da delegacia do Sorriso, né? O pessoal tem que entender o seguinte, a mesma revolta que a pessoa em casa fica, o policial fica, na verdade não é a mesma, a revolta do policial é muito maior, porque o policial entrou lá, o policial viu os corpos, o policial viu o que o cara fez, então o ódio que a pessoa tem em casa, o do policial, ele é muito maior, só que o policial é um agente público, e a vontade do agente público é a lei, e o que acontece? Eu não posso permitir que uma pessoa sob minha guarda seja assassinada, né? Então assim, e aí não importa o que você sente, porque assim, o cargo que você ocupa é exatamente para impedir que isso ocorra, né? E você, ao ter noção da atribuição do seu cargo, você tem um compromisso com impedir que esses desejos, essas mentalidades que você tem íntimas te impeçam de tomar a decisão correta. Uma coisa é a população atacar o cara e eu não conseguir impedir, aí não tem o que fazer, porque eu também não sou obrigado a morrer na frente dos outros. Outra coisa é a gente saber que vai acontecer, igual a gente sabia que ia acontecer. Vocês já tiveram informação de que ia acontecer? Nós estávamos já num grupo que tinha mais de 600 pessoas, um grupo voltado para entrar lá e matar o cara. Então assim, a gente sabia que ia acontecer, né? Agora, se eu sei que isso vai acontecer e não faço nada, daí, infelizmente, eu tenho que ser punido mesmo. Eu não posso saber que vão entrar dentro da delegacia que eu sou delegado e vão matar uma pessoa de paulada e não fazer nada, né? E aí não importa se eu queria estar junto com a turma dando paulada, porque senão eu sou delegado de polícia, entendeu? Eu estou na delegacia. E aí eu entrei em contato com a minha diretoria, expliquei a situação, falei que eu tinha a intenção de tirar de lá, a posição da diretoria foi idêntica à minha, inclusive com um tom até de recomendação, tira esse cara daí. Eu pedi apoio ao seu pai, eu fui imediatamente atendido e a decisão foi minha. E eu não só tirei ele de lá, como eu filmei o botão dele no helicóptero e esparei nos grupos da cidade. Porque se eu falasse que eu tinha tirado, o pessoal não ia acreditar e ia invadir a delegacia do mesmo jeito. Era perigoso matar outros que estavam lá? Não, exatamente, que não tinha nada a ver. E aí depois que foi espalhado o vídeo, aí viram que não tinha jeito, né? A ideia se esvaiu, né? E aí teve uma manifestação na delegacia, essa sim muito bela, de solidariedade às vítimas, de oração, de conforto à família. Mas eu sei que o pessoal tá bravo comigo aí, mas a decisão correta foi tomada. Eu continuo achando que a minha decisão foi a decisão correta ser tomada. tanto que o magistrado de Sinop, entendendo que também não era estável do ponto da segurança pública, a manutenção dele no presídio do Ferrugem, ordenou a sua transferência pra PCE, que é a penitenciária mais segura que a gente tem no Estado pra abrigar esse tipo de gente. e a gente tem no Estado